Que merda, 97 Pô, terminei com ela, tô arrependido, mano E agora o que eu faço pra voltar, mano? Caramba, irmão, ainda te falei pra não terminar Que tinha negócio lá de mel, de abelha E a abelha volta, irmão Abelha temosa Agora vai fazer uma serenata pra ela, né? Eu menti Quando eu disse que eu não queria mais minha boca na sua Que eu não te amava no dia que eu te pus pra rua Mas no refrão dessa eu vou te confessar Afinal você já sabe Que eu menti Quando eu disse que eu não fiz questão de você na minha vida A verdade escondida e mentira se tornam feridas Mas no refrão dessa eu vou te confessar Afinal você já sabe Vou você ouvir um novo homem Muda até de nome Bota o seu sobrenome Mudamos o telefone pra ninguém vir pildo do bar Nós juntas as coisas some Uma casinha longe Ou você ouvir um novo homem Muda até de nome Bota o seu sobrenome Mudamos o telefone pra ninguém vir pildo do bar Nós juntas as coisas some Uma casinha longe Uma casinha longe Ter que resolver o cupido Não quis trampar Pois, 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 sei que é o novecentos Nove, nove, novecentos Pois, 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 sei que é o novecentos Nove, nove, zero, zero Eu menti Quando eu disse que eu não queria mais minha boca na sua Que eu não te amava no dia que eu te pus pra rua Mas no refrão dessa Eu vou te confessar Afinal você já sabe Que eu menti Quando eu disse que eu não fiz questão de você na minha vida A verdade escondida e mentira se tornam feridas Mas no refrão dessa Eu vou te confessar Afinal você já sabe Por você eu vira um novo homem Muda até de nome Bota o seu sobrenome Mudamos o telefone pra ninguém vir pildo do bar Nós juntas as coisas some Uma casinha longe Ter que resolver o cupido Por você eu vira um novo homem Muda até de nome Bota o seu sobrenome Mudamos o telefone pra ninguém vir pildo do bar Nós juntas as coisas some Uma casinha longe Ter que resolver o cupido Não quis trampar Pois, 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 sei que é o novecentos Nove, 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 centos Pois, pois, sei que é o novecentos Nove, nove, zero, zero Que eu menti E agora o que eu faço pra voltar, mano? Você eu vira um novo homem Muda até de nome Bota o seu sobrenome Mudamos o telefone pra ninguém vir pildo do bar Nós juntas as coisas some Uma casinha longe Ter que resolver o cupido Você eu vira um novo homem Muda até de nome Bota o seu sobrenome Mudamos o telefone pra ninguém vir pildo do bar Mas juntas as coisas some Uma casinha longe Ter que resolver o cupido